Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser o passo a passo de mais um modelo de uma rosinha. Gente, é super fácil de fazer. Para fazer essa rosinha, olha que gracinha gente, nós vamos precisar somente de três círculos. Esses círculos aqui eu cortei com 5,5 e um círculo menorzinho para estar fazendo essa parte aqui de baixo com 3,5 e aqui eu já deixei cortadinho assim. Eu cortei com essa tesoura aqui, mas se você não tiver, você pode estar fazendo essas ondas aqui com a tesoura normal. Eu fiz assim, eu fechei assim, aí eu vim com essa tesoura minha que já vai sair todo cortadinho, mas se você não tiver, você faz com a tesoura normal, vai fazendo umas ondinhas. Gente, é super fácil, fica uma graça essa rosinha. E a opção de uso para essa rosinha, você pode estar usando decoração, você pode estar fazendo uma tiara toda cheia de rosinha, dá para colocar em faixinha de bebê, dá para fazer mini arranjozinho, aí você coloca nesse aramezinho já encapado, fica muito fofinha. Bom, gente, aqui já está as partes da minha flor, tá? É muito fácil, ó, nós vamos pegar assim, ó, dobrar assim no meio e vou vir enrolando aqui, ó. Aí você enrola assim, você tenta enrolar bem apertadinho aqui, tá? Então, você vai só fazendo isso, enrolando. Ó, enrolando assim. E agora eu vou passar cola quente aqui. Vem com a minha cola quente e passo nessa partezinha aqui. E vou segurar um pouquinho para grudar aqui, tá, gente? Ó, ficou assim, tá? Agora, gente, é super fácil, muito fácil mesmo. Essa rosinha aqui é show de fazer. Dobra outra parte no meio, vem com essa parte aqui, ó, que eu colei. Coloco aqui, ó. Vou passar essa parte aqui, ó, por cima. Aí passo a colinha aqui. Venho com essa parte aqui, ó, e faço isso. E aí aperto um pouquinho também, vamos esperar um pouquinho para secar, para poder grudar bem. Agora eu venho com essa outra parte aqui, ó, vou puxar bem e vou passar por cima assim, fechando aqui, abraçando aqui o outro lado, tá bom? Passo a colinha aqui e faço isso. E vai ficando assim, ó. Tá vendo como já vai formando nossa rosinha? Agora a última mesma coisa. Dobro, coloco aqui no meio. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de dar sempre uma puxadinha assim. Coloco aqui no meio. Vou vir com essa parte aqui, ó, colocar por cima. Fechando assim bem ela e segura, tá? Gente, super fácil. Eu acho que não tem rosinha mais fácil do que essa para fazer. Para mim, eu acho que de todas que eu já fiz, eu acho que é a mais fácil. Gasta super pouquinho. Só três círculos de EVA. E aí vai ficar assim. Segura um pouquinho. Para grudar bem aqui, ó. Tá? Você pode até estar passando um pouquinho de cola aqui também, para ficar assim. Deixar aqui bem grudadinho, tá, gente? Para não soltar. Passar mais um pouquinho de cola aqui. Pronto. Ficou assim. Aí, se você quiser deixar ela assim, ó, uma rosa fechadinha, você pode deixar também, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para ficar assim, tá? Vamos fazer a sépula aqui rapidinho. Bem facinho. Já mostrei em outros vídeos como é que eu faço, né? Pega o círculo, dobra assim, dobra ao contrário. Aí vamos fazer quatro cortes. Um aqui. Aqui. Ó, fica assim, né? Agora eu venho aqui, ó. E tiro essa pontinha. Vou tirando as pontinhas assim, ó. Aí ele fica assim. Aí eu vou virar e vou... Fazer isso. Opa! Não precisa ficar certinho, tá, gente? Sempre falo isso para vocês. Não precisa ser nada certinho. O artesanato é assim mesmo, gente. Ó, ficou assim, tá vendo? Aí você pega aqui e você vai dar uma... Uma torcidinha assim, ó. Com cuidado, tá, gente? Para não estragar. Para ela não ficar tão certinha, ficar mais fininha. Pode torcer. Ó, tá vendo? Dá uma puxadinha e uma torcidinha. Pronto. Aí eu vou colar aqui. Eu venho aqui atrás da minha rosinha. E vou estar... Colando aqui. Ó, aí ficou assim, né? Aí para ficar do jeito daquela amarelinha, eu peguei essas partes aqui, ó. Eu venho aqui na primeira. E fiz isso, ó. Abaixei. Tá? Aí você pode até passar um pouquinho de cola aqui, ó. Para segurar. Passa um pouquinho de cola e abaixa. Ó, vai abaixando. Aqui também. Aí passa um pouquinho de cola atrás e abaixa. Aí vai ficando assim, ó. Tá? Isso se você quiser fazer sua rosinha assim, né? Sua rosinha abertinha, que eu achei que ficou muito fofinha. Então, ó. Então, ó. Vem aqui. E também dá uma amassadinha assim nela, tá? Ó. Aí vai abaixando essas pétalazinhas. Não precisa abaixar todas, né? Ali eu só abaixei algumas. Pra ela ficar com um charmezinho. Vamos dizer assim. Passa cola e segura, gente. Pra poder abaixar. Ó. Como é que ficou, gente. Aí vai ficar assim, ó. Nossa rosinha. Super fofinha. Aí se você quiser colocar no aramezinho. Antes de você colocar a sépula, você coloca o aramezinho. Passa um pouquinho de cola. E coloca o aramezinho nela. Aí fica assim, fofinha. Essas gracinhas de rosinha. Muito bonitinha. Tô apaixonada por essas rosinhas, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.